Olá, meu nome é Adilson, eu sou vendedor da NHS no Breaks Estabilizadores. A NHS atua no mercado de solução de energia elétrica há 22 anos, produzindo equipamentos de altíssima qualidade com tecnologia 100% nacional. Certificada pela ISO 9001 desde 1998, a NHS é o único fabricante no ramo filhado à FRAC, Associação Brasileira de Automação Comercial. E toda a nossa linha de NoBreaks tem 2 anos de garantia, incluindo as baterias. É o único fabricante com esse tipo de garantia no Brasil. E os estabilizadores de 300 e 500 VA com 4 anos de garantia. Com uma rede de assistência técnica em todo o Brasil, voltada para todos os listos de mercado, a NHS tem uma linha de produtos desenvolvida especialmente para o seu tipo de negócio. Seja ele automação comercial, bancária, sistema de segurança, portões, CFTV e muitos outros. Eu trouxe dois produtos da nossa linha que eu gostaria de destacar para vocês, que é o Mini, da linha de Mini 600 VA e o PDV600. O Mini é para aplicações mais simples, onde não requeram muita autonomia. Eu quero destacar para você o PDV600 VA. É o NoBreak para quem precisa de mais autonomia, garantir a operação. Ele vai dar para você autonomia cerca de 2 horas. Então você não vai perder o teu negócio. Vou destacar alguns detalhes que diferenciam o PDV do NoBreak da sua categoria. Este é o NoBreak com duas baterias seladas de 18 amperes, com placa SMD, transformador bivolt. E como eu falei, ele vai te dar autonomia de 2 horas. Oito tomadas na saída. A diferença da tecnologia SMD, a placa montada, montagem de superfície, como o próprio nome diz, possibilita o equipamento menor, mais confiável. A placa é de dupla face, então não sofre problemas de temperatura. Se você pega as placas maiores com faces simples, elas tendem a entortar com aquecimento. Então isso dá para você a confiabilidade. Esse equipamento é bivolt automático de entrada e tem a possibilidade de converter a saída dele para 220, sem nenhuma alteração de custo, pois o próprio transformador dele permite isso. Toda linha de NoBreak NHS possui LEDs de comunicação. Na linha de NoBreaks menores, o LED por sinalização, como vocês podem ver aqui, LED de modo de bateria, LED normal, quando a rede elétrica está normal e presente, e LED de atenção. Esse LED vai informar para você quando houver algum problema, tipo curto-circuito, sobrecarga no NoBreak. Os NoBreaks de maior porte, você vai ter as mesmas informações através de displays de LCD. Ele também possui bip sonoro que avisa você, informa quando a bateria está acabando. Gostou? Quer conhecer mais? Venha para o sétimo fórum da ADN Automação. A gente está esperando você lá.